Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi abrir o meu vídeo assim ó Gente, olha, eu botei um monte de broxinho no cabelo Eu não sei dividir o cabelo direito, sabe? Meu cabelo é muito comprido Muito difícil de dividir, então eu coloquei assim várias presilhinhas e eu vou tentar pintar meu cabelo hoje sozinha Eu nunca pintei o cabelo em casa Aliás, eu nem uso amônia, sabe? E eu nunca pintei o cabelo, eu nunca pintei o cabelo sozinha Mas olha, eu tô usando esse, a primeira vez que eu vou usar esse creme aqui ó É da Perfe... é um mousse, tá vendo? Ele não é uma tinta, ele é um mousse, ele não faz sujeira Então eu vou pintar com eles e eu vou falar pra vocês se eu gostei ou não E mostro pra vocês se é bom ou não, se vale a pena ou não Como eu não sei, eu nunca pintei o cabelo, então ainda tenho que aprender a dividir o cabelo em casa, tá bom? Então tá, eu mostro pra vocês como vai ficar Até daqui a pouco, tchau! Ó gente, vem assim ó, vem como se fosse uma bisnãs Aí vem uma válvula, tá vendo? Pra aplicação Aí vem isso aqui que faz parte da mistura também A cor é 465 Aí vem esse creme aqui que você vai aplicar depois E vem o... as instruções E dentro das instruções a luva Agora eu não entendi por que que vem a luva Se nele... ai, que difícil de abrir Se nele diz que não mancha Talvez a gente não pode ter contato com a mão, né? Pra não dar alergia Alguma coisa assim Vamos ver Eu comecei de cabelo branco, gente Ó, eu tô filmando no espelho, tá bom? Mas é que eu tô ceia, ceia, ceia de cabelo branco E... então é... agora eu vou fazer aqui a mistureba E volto já pra falar pra vocês, tá? Gente, as válvulas, como ela é linda, gente Depois eu vou reutilizar Vamos ver se eu consigo reutilizar Gente, eu tô usando dois, tá? Porque meu cabelo é super longo e volumoso Então eu tô usando dois Tá vendo? Já preparei Agora eu vou aplicar Vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Meu tripé que... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí